Em um cenário tão polarizado, fica difícil fazer qualquer tipo de discussão política hoje em dia no Brasil. Direita, esquerda, isentão, sua opinião sempre fica fadada a algum tipo de rótulo. Diante disso, a Semana de Economia da PUC São Paulo resolveu criar um debate com Plínio de Arruda Sampaio Júnior e seu novo livro, Crônica de uma Crise Anunciada, Crítica à Política de Lula e Dilma. O objetivo é mostrar as responsabilidades das administrações petistas pelos problemas econômicos e políticos enfrentados pelo Brasil. A dificuldade é mais pelo fato que no Brasil a crítica é interditada, então o que existem são narrativas. A direita tem uma narrativa sobre o que foi a crise, que é falsa, e o PT tem uma narrativa sobre o que é a crise, na qual ele se exime de toda a responsabilidade, que também é falsa. O movimento nosso é o movimento da crítica para tentar entender a raiz dos problemas, as causas dos problemas, fugindo de narrativas que estão mais interessadas em defender um ou outro partido do que entender a realidade. É uma visão crítica do que foram os governos, principalmente os governos Lula. Eu tenho bastante identidade, me identifico bastante com as ideias do Plininho, não só do livro, mas algumas outras ideias que ele defende também. Eu acho muito interessante porque tudo o que ele diz no livro, ele se baseia em dados concretos. Ele faz análise política com base em dados concretos. Entender a crise é entender o que está morrendo e o que está nascendo. É entender as transformações inscritas na crise. Então, quando a gente pega o Brasil na economia, o que é a crise econômica? Nós temos que entender o seguinte, o que está morrendo? Está morrendo a indústria como coluna vertebral da economia nacional. É isso que está morrendo. Algumas críticas, não digo que são exageradas, mas não concordo, mas acho que tem outras críticas muito interessantes, principalmente na discussão sobre os problemas estruturais que passam o país. E que realmente os governos petistas não conseguiram, apesar de terem feito algumas melhoras, não conseguiram atuar sobre os problemas estruturais do país. Claro que você vai ter diferenças de alguns governos, no caso do Lula, mas não foram relevantes para uma mudança substancial do padrão de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Continuamos periféricos e, sobretudo, perdemos a grande chance quando esses governos que se apresentavam mais populares, não tiveram condições, até porque no seu sistema de alianças de classes fizeram conciliação com as classes dominantes. Nesse sentido, o livre discussão do professor Plínio é fundamental. E nós, como professores aqui da PUC, entendemos que a sua contribuição no pensamento crítico cabe de forma bastante significativa para a abertura dessa semana. Legenda Adriana Zanotto